Olá, meu nome é Naísa Lima, sou terapeuta holística. Quero falar hoje pra vocês da alimentação nas estações. Uma informação simples, muito profunda e muito importante. Olha só como eles analisam. No verão, não é época de calor, de sol, praia, tudo, que a gente tá mais quente, mais yang, né? Movimentos, prioridades para as frutas primeiras e depois verduras, tá? Já na primavera, é a verdura primeiro e depois as frutas. Gente, olha que informação maravilhosa pra nós, né? Então, comer mais frutas é no verão. Na primavera, comer mais verduras e depois as frutas. Mas olha só, no inverno, é usar mais os grãos, tá? Usar mais grãos, porque são mais densos, tá? São os tubérculos, essas coisas, porque é uma época mais fria, natureza mais in, né? Nós vamos estar falando disso. E por último, as frutas. Então, no inverno, devemos utilizar poucas frutas. E quando utilizar, não esqueça de olhar a natureza do alimento. Se ele é frio, se ele é quente, se ele é morto. Se você tá no inverno e é frio, vai usar uma fruta de... Um melão, por exemplo, uma melancia, você vai ter problema, tá? Então, por exemplo, no outono, vem os grãos, mas depois vem as frutas. E depois, terceiro, seria as verduras. Vocês entenderam isso aqui? É um relógio, né, gente? Primavera, usar primeiro verdura e depois fruta. Verão, primeiro fruta e depois verduras. No outono, grãos primeiro, frutas e depois verdura. No inverno, grãos, verdura e depois frutas. Olha que informação nobre. É uma pequena informação, mas olha que vale a pena vocês explorar esse tema, tá? E conhecer cada fruta de cada estação. E vocês vão se encantar. Gostaram da dica? Então, não deixa de se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, pra que você não venha perder nenhum dos nossos vídeos. Toda semana a gente traz um vídeo novo aqui pra você, tá? Quem não investe na saúde, há de gastar com a doença. Respegue, saúde sempre. Até lá, um forte abraço.